Com a queda das temperaturas, a vegetação fica seca, né? Com isso, ó, aumenta o risco de incêndios em lotes vagos ou grandes áreas de pastagem. Direto, a gente tem que falar disso aqui, né? O Corpo de Bombeiros na região do Vale do Mucuri está atento contra as queimadas em áreas de pastagens e lotes vagos. E é um perigo esse negócio de colocar fogo em lotes vagos, tá? A reportagem aqui pode balançar. O gado procura alimento na área onde, no dia anterior, o fogo destruiu tudo. Foi mais um incêndio em vegetação seca. O fogo foi visto em várias partes de Teoflotone. O incêndio chegou perto da portaria da UFVJM. O comando do Corpo de Bombeiros está em alerta para as ocorrências de queimadas e incêndios. Teremos o treinamento de brigadas municipais. Este ano tivemos a aderência de mais municípios no programa Minas contra o Fogo, que visa formar brigadas nos municípios para atuar já no início do incêndio. Então, este ano teremos o treinamento em cinco municípios, sendo Novo Cruzeiro, Poté, Catuji, Caraí, também teremos o treinamento de brigada e Itaipé. Então, todos esses municípios teremos uma equipe lá com equipamento próprio, o treinamento de uma semana, onde estarão aptos a atuar no incêndio, principalmente naquele início do incêndio ali, propiciando o combate mais rápido e eficaz. O comando do Corpo de Bombeiros diz que as origens de fogo em lote vago ou grandes áreas, via de regra, são provocadas por limpeza de terrenos. A grande maioria dos incêndios, inclusive existem estudos, que mostram que mais de 90% dos incêndios têm origem humana. Então, aqui em Toplotone, os incêndios que a gente atendeu em lote vago, em propriedades privadas na zona rural, pode-se observar que a grande maioria são de pessoas que utilizam do fogo para realizar a limpeza daquele terreno, acabam perdendo o controle e o incêndio se transformando em grandes proporções, tendo a necessidade de acionamento do Corpo de Bombeiros, um emprego de grandes recursos para conseguirmos debelar esse incêndio. De acordo com o comando do Corpo de Bombeiros, queimadas descontroladas em área urbana prejudicam o meio ambiente, mas principalmente a saúde da população que está em torno das áreas onde o fogo acontece. Nós temos o grande aumento de problemas respiratórios nesse período também, em decorrência tanto da baixa umidade relativa do ar e da grande quantidade de incêndios que culmina em um ar mais tóxico. Essa fumaça dos incêndios, da combustão desses incêndios, gera uma situação de um ar mais tóxico, que gera mais problemas respiratórios. O fogo no terreno próximo ao UFVJM quase atingiu as instalações segundo o militar. Nós tivemos um incêndio bem próximo à portaria da UFVJM, onde foi necessário o emprego do nosso caminhão, autobomba, tanque, salvamento, com a utilização de aproximadamente 2 mil litros d'água e quase uma hora de combate para que pudéssemos controlar esse incêndio. E é muito comum, todos os anos nós temos incêndio naquela região ali da Universidade Federal. Todos os anos o Corpo de Bombeiros é acionado para poder atender incêndios ali. Infelizmente, a grande maioria desses incêndios tem aí a causa antrópica, onde ou de forma criminosa, as pessoas ateem o fogo, até mesmo o proprietário com o intuito de realizar a limpeza do seu terreno. O Instituto Estadual de Florestas, IEF, e também o Comando do Corpo de Bombeiros estão em alerta para os grandes incêndios florestais que acontecem na área de preservação ambiental, a APA Alto do Mucuri. Ela é responsável pela vegetação e preservação do bioma da Mata Atlântica em pelo menos oito municípios do Vale do Mucuri. Também treinaremos a brigada da própria APA Alto do Mucuri, que já foi feito o processo seletivo, e o treinamento está previsto agora para início de agosto, onde eles já estarão aptos também a realizar o combate naquela região. Então, o Corpo de Bombeiros tem trabalhado na parte de preparação, treinando pessoas, capacitando pessoas para o combate, e também trabalhando na área da prevenção, através de campanhas de prevenção com o T-DOS, através de campanhas de conscientização na imprensa, com o intuito de realmente prevenirmos os incêndios e diminuir a quantidade de incêndios que trazem tanto prejuízo para a nossa sociedade. Isso aí é o trabalho do bombeiro, orientando também, né?